E aí Marcos, meu amigo, e aí população de Matupá, tudo que é bom dura pouco, não é não? Mas hoje dia 10 ainda dá tempo, tá bom pessoal? É o último dia da promoção Setembro Arrasador Pra você que ainda não veio conferir as nossas ofertas Hoje até as 18 estaremos abertos pra fazer ótimos negócios Pessoal, aqui na Martinello, no nosso Setembro Arrasador, nessa segunda-feira dia 10 Você, meu amigo cliente, vai encontrar todo o estoque em 10 pagamentos sem juros Uma entrada e mais nove, todo o estoque E é claro, né? Somente a Eletromóvel Smartinello consegue dar aquele mega desconto E ainda parcelar em 10 vezes Dá uma olhada a essa promoção da nossa TV Sony 40 polegada Smart, isso mesmo, Smart R$ 1.949,00 por apenas R$ 1.799,00 E o que é melhor, em 10 parcelinhas de R$ 179,90 Pra você, minha amiga dona de casa que tá precisando trocar seu refrigerador Olha só o que a Martinello preparou pra você Hoje, dia 10 de setembro, o último dia da promoção, tá? Somente hoje você, minha amiga cliente, vai levar esse belo refrigerador da Brastemp 462 litros Frost Free De R$ 3.429,00 por apenas R$ 2.999,00 Isso mesmo, R$ 429,00 de desconto E o que é melhor, em 10 parcelinhas sem juros Uma entrada e mais nove Pessoal, passar calor aqui em Matupá? Passa na Eletromóvel Smartinello Só que você vai encontrar a ventilador da Mundial 30 centímetros por apenas R$ 49,00 a vista É isso mesmo, R$ 49,00 a vista Estão ou não estão imperdíveis as nossas ofertas da Eletromóvel Smartinello Nesse último dia de promoção, Setembro Arrasador Eu e a minha equipe estamos aqui preparados pra melhores atendê-los Eletromóvel Smartinello, Mato Grossense de alma e coração Tchau